Estou aqui na TK-CM9, já vou dar licença aqui porque eu sou o próximo carro com certeza. Antes de falar das ofertas, gente, lembrando, IPVA 2024 por conta da loja, é isso mesmo, entrada facilitada em até 21 vezes no cartão, taxas especiais a partir de 1.35 e 1 ano. Olha aqui ó, 1 ano de garantia, gente, de motor e câmbio. Então vamos de oferta, ao lado aqui estou com o Jeep Renegade ano 2023, série S. Gente, esse carro tem apenas 29 mil quilômetros rodados, é isso mesmo, apenas 29 mil quilômetros rodados. Quer saber o preço? Tipo, fala agora, R$ 141.990. Vamos de mais oferta. Agora vamos de Cruze LTZ completar seu ano 2022. Quer saber o preço? De R$ 119.990 por apenas R$ 112.990. E o carro, gente, tem apenas 63 mil quilômetros rodados. É isso mesmo, mais uma oferta, Nibus Highline ano 2022. Olha o preço aí, gente, de R$ 119.990 por R$ 116.990. E esse carro com apenas 28 mil quilômetros rodados. E para finalizar, estou pensando em levar esse aqui lá para casa, minha esposa vai amar com certeza. E eu também. Que carro que é esse? T-Cross, gente, R$ 121.024. Esse carro aqui, ó, tem apenas 17 mil quilômetros rodados. Vai com multimídia, rodas de liga leve. Quer saber o preço? De R$ 109.990 por apenas R$ 106.990. Então, está querendo comprar o seu carro? Vem aqui na TK Seminova, Avenida Nossa Senhora do Carro, 777. Vem agora, vem. R$ 109.990 por 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 R$ 109.990.